Os comércio começam a ter fechado as portas por conta dessa onda de guardas. O senhor pretende reforçar as forças da OCA, a Guarda Municipal, hoje no Calçadão, para dar uma sensação de segurança para os ambientes? Na verdade, toda força de segurança já mantém os locais onde o efetivo tem que ser distribuído, tem que ser alocado. É lógico que o Calçadão vai ter esse número de pessoas, é lógico que o Lava o Mar vai continuar com um número significativo, é lógico que os bairros vão ter um número significativo. A Polícia Militar já permitiu hoje um número maior de policiais que trabalham na cidade desde ontem. Isso já traz uma presença significativa. A Guarda Municipal vai ficar toda em função dessa situação, então todo o efetivo, encontra-se em guarda, precisa estar em guarda, todo o efetivo necessariamente precisa estar na cidade. E aquele que não vier, aquele que não contribuir, aquele que não participar, ele vai ter que dizer por que esse momento está sendo feito. É um momento inusitado para a cidade, não cabe ninguém se omitir nesse momento. Ninguém. Ninguém deverá se omitir nesse momento. É sob responsabilidade de ter que prestar contas. Então, o cidadão hoje precisa de uma resposta, e não uma resposta retórica, uma resposta verdadeira. Então, se essa segurança pública são homens na rua, inteligência, mobilização aérea, são hospitais funcionando, são ônibus funcionando, o cidadão precisa trabalhar, o cidadão precisa do seu mercado fazer sua compra, o comércio precisa vender, e a cidade não pode parar em função disso. Agora, o poder público representado pela Prefeitura e as forças precisam dar possibilidade de que isso aconteça. Ninguém vai se omitir. Apesar das dificuldades, apesar de toda estratégia que precisa ser colocada, não haverá omissão de parte alguma da Prefeitura, muito menos das autoridades. Prefeito, o senhor, há pouco tempo atrás, no 13º do policial militar, em que teve problema o Estado de pagar, o município de Macaé, através da sua ação, pagou o 13º dos policiais. Agora, o senhor tentou aprovar na Câmara um projeto que daria gratificação ao policial militar. O senhor não conseguiu esse apoio da Câmara para poder efetivar isso. Como é que o senhor se sente nesse processo de querer dar uma gratificação ao policial militar e não conseguir dar? Como é que o senhor se sente? Eu acho assim, é isso, né? Primeiro, um policial morto. Segundo, a cidade insegura. E terceiro, uma situação que podia ser um pouco diferente, que pode ser um pouco diferente. A Prefeitura está tentando mobilizar o que pode para poder ajudar, mesmo que isso cause conflito com o setor ou com o outro. Não nos interessa, na verdade. O hospital é público, as forças de segurança são públicas, a educação é pública e tem que ser respeitada, tem que ser valorizada. É tudo que a gente vai tentando fazer. Eu tive agora, junto com o Elton, na Polícia Civil, quando a gente fechou a ação para construir Macaé, a delegacia de municípios, que vai da estrutura de Macaé a Campos e a Cabo Frio. A responsabilidade da segurança não é mais uma questão federal, estadual. É do cidadão, é do município. O município não pode se esquivar dessa responsabilidade. Então, sem retórica, o município tem que contribuir de forma efetiva. Se o Estado não pode pagar, o município tem que definir se ele pode ou não. Se ele pode, ele tem que pagar. E as pessoas têm que trabalhar. Você imagina o que a gente está vivendo hoje, se vivesse uma paralisação da PM em janeiro do ano passado. Quem seria responsável? Eu, você. Pode ser com o seu comércio, pode ser com a sua rádio, pode ser com a minha filha, pode ser com o seu filho. Então, não cabe, eu acho, qualquer tipo de omissão nesse momento, porque pode ser que em determinado momento acontece com a gente. Acontece com todo mundo. Se acontece com o outro, por que não vai acontecer com a gente? Então, eu acho o seguinte, eu acho que a Câmara precisa rever. E vou falar assim, foi omissa. A Câmara foi omissa. E hoje ela deve estar pensando por que ela foi omissa. Ela precisa responder. Por que ela não teve a coragem de discutir essa lei e não votar, se não quisesse. Não votar, se não quisesse. Todo mundo tem o direito de aprofundar, até porque são oriundos, são originários para isso. Agora, não discutir é, para mim, na verdade, uma ferida que ele precisa cicatrizar de uma forma muito clara. Seria diferente? Possível que não. Mas, pelo menos, seria mais uma forma de você poder apoiar naquilo que é mínimo. Na verdade, uma gratificação são 40 mil reais por mês, gratificação de 2 mil reais para os 20 melhores profissionais envolvendo, inclusive, civil. Não era só o ato ostensivo, inclusive a investigação. Então, você imagina se eu pudesse motivar toda uma troca com 40 mil reais por mês. Se toda a troca pudesse estar na rua UD, buscando mais inteligência, mais aparato, com mais estrutura, com 40 mil reais por mês. Então, na verdade, foi pouco prudente, eu acho, não ter estudado. Vai mudar, claro que não necessariamente. Não é por conta de dinheiro que se tem aqui hoje. Não é por conta do salário do dia que o policial está morto. Não é por conta do salário do dia, mas é mais um sinal de respeito. Olha só, quem morre são eles, nós e eles. Na verdade, morremos todos, morremos todos. Então, eu acho que a Câmara, a partir de agora, vai ter que olhar isso com toda atenção. Minimamente, pelo menos, votarão. Até que é a prova, é o direito da Câmara. Mas eles vão ter que ter atenção quanto à segurança pública. Que é dever nosso. Ah, mas é dever do Estado, dever do Estado. Mas eu também sou um cidadão, também sou do Estado. Minha filha também é uma cidadão, também é do Estado. Meu pai também é um cidadão, também é do Estado. Quando morre, meu pai morre, minha filha morre, minha mãe. Quem paga a conta? O Estado? Não. Quem paga a conta é o seu filho de cada família. Então, eu acho que vai ter que passar por isso. Eles vão ter que discutir isso o mais breve possível. Perfeito. A gente vê a participação da Polícia Militar, do Deputamento Aéreo, da Polícia Federal, da Mobilidade Urbana, da Guarda Principal. Mas em nenhum momento, o senhor pensou em dividir a ajuda do Exército? Onde, nas redes sociais, a população cobrava a participação do Exército? Não. Não? Essa definição vai partir da orientação das Forças de Segurança Pública. Eu não sou uma autoridade de segurança pública, sou um prefeito, sou um médico. Mas, então, eu passo para eles, a pessoa. Sim, aí é uma definição que, se necessário for, a Força de Segurança Pública vai poder ser votada.